Justiça! Justiça! Em lutados, acadêmicos de uma faculdade particular realizaram uma manifestação em memória e pedido de justiça pela morte da professora Joselita Félix da Silva, de 47 anos, morta a pauladas pelo ex-marido. O crime aconteceu no município de Candeias do Jamarim. Alunos, professores, amigos participaram da caminhada. Ana era aluna e também amiga de Joselita. Inconformada, ela anseia que as leis sobre a violência contra a mulher mudem e funcionem para que o feminicídio possa ter fim. Nós começamos a ser violentadas desde que nascemos. Então é preciso que haja uma mudança no comportamento humano para com as mulheres, conosco. Nós somos abusadas, exploradas e violentadas diariamente. Então é preciso que mude as leis de proteção à mulher. Enquanto isso não mudar, todas essas atrocidades não mudarão. Ela, infelizmente, eu tenho que admitir, e com muita dor no meu coração, que vai ser só mais uma estatística, mas não é isso que vai impedir de nós protestarmos, de nós queremos uma vida melhor para nós e para nossas filhas, não é? Então nós necessitamos de uma constituição mudada, transformada, que proteja a mulher. Não só a mulher, mas como todos os cidadãos de bens, que era o que a professora Joselita era. Esse monstro pode ter tirado a vida dela, mas eu tenho certeza que ele não vai apagar o legado dela. É uma revolta, é revoltante o que aconteceu. É, é pela Joselita, é, mas é por todas nós mulheres do Brasil. Uma amizade que durou 20 anos. Ana relata como era professora no dia a dia. A Joselita era uma pessoa batalhadora, que acreditava na educação. Ela estava na educação desde os seus 17 anos de idade, a vida inteira, formando profissionais para a educação, porque ela acreditava que a educação era o futuro da nação, realmente. Ela tinha plena convicção, ela sempre trabalhou em prol da educação, o futuro do Brasil. Era uma pessoa correta, uma pessoa idônea, totalmente idônea. Não tinha essas informações que ele está dando nas mídias, são totalmente mentirosas. Ela nunca dependeu de homem nenhum, para nada. Ela sempre defendeu a sua família e os seus, e sempre batalhou pelo seu. Nunca quis nada de ninguém, ela só queria o que era seu de direito. Então, é muito dolorido você ver reportagens de uma pessoa que sempre foi idônea ter a sua... Está sendo denegrida da forma que ela está sendo. É muito injusto, é doloroso para quem a conhecia, que era uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus e o seu pedido. Não desiste a educação, para entrar no final. Amém.